E aí amigos, eu sou o Batata, sejam bem-vindos pra mais um vídeo de Avaquia Life no canal Com as hashtags aí já nos comentários, hashtag Batata Cancelado, hashtag Batata Vagabundo Pra ver se eu volto a gravar os vídeos de Avaquia, que eu vou, não vou mentir pra vocês Que eu tô desanimado, eu tô sem ideia, tô sem criatividade Eu acho que eu fiquei tanto tempo aí de quarentena, que eu fiquei praticando A gente vai fazer um ano de quarentena E eu tava muito focado em gravar vídeo pro YouTube Tanto que o canal cresceu muito ano passado Mas chegou esse ano e não sei o que aconteceu, minha criatividade morreu Então eu peço a ajuda de vocês, deixando o que? Nos comentários aí, dicas de vídeo que vocês gostam de assistir Sei lá, vocês já deram dica, por exemplo Vocês gostavam de ver o Julgão no perfil de vocês Então eu vou fazer isso Vamos então de bônus diário, que tem quatrocentos Por favor, Avaquia, se cair a quatrocentos vai ter semana Avaquia, eu tô falando Tá vendo, nem o Avaquia me incentiva a continuar gravando Avaquia O Avaquia me desincentiva, na verdade O que é isso aqui? Surpresas do dia de... Ah, é verdade, né? Ué, fechou o jogo? Mas esses dias foi Valentine's Day Ah, e hoje eu podia fazer um encontrinho, né? De namorinho É porque no Brasil é diferente, né? Tipo, lá nos Estados Unidos, eu acho, e no resto do mundo, basicamente Tem o Valentine's Day, que é praticamente o dia dos namorados Só que no Brasil é diferente, eu não sei porquê não Não me pergunte, me faça pergunte Se isso aqui é diferente, se alguém é inteligente, sabe? Comenta aí pra eu fixar no vídeo Mas deixa eu ver, quais são as surpresas de dia do... Ah, é aquela coisa de Mr. Box A caixa misteriosa, que essa caixa misteriosa é uma bomba Que não vem nada de bom, quer ver, olha lá Olha, eita, ganhei um Paris Sense O que que é? Eita, menina Eu acho que a caixa tá boa Vou abrir cinco Cadeira, olha Eu tô achando que a caixa tá boa hoje mesmo Eu tô com sorte, será? Olha aqui um vestido vermelho, caramba Será que eu tô com sorte? Hoje eu abri três caixas e vei três coisas boas na caixa Ai, agora vem, começou a ver coisa ruim, quer ver? A última, eu falei que ia abrir cinco, vai ser só sério Já tá bom Ah, olha esse vestido que eu ganhei aqui Olha, é 800 Cara, e é belíssimo Cara, eu amei Não, vou até equipar esse vestido que eu gostei Olha lá, cara Tá uma coisa assim E deixa eu ver também Eu ganhei essa banheira aqui, ó Que bonitinha Nossa, até que essa caixa valeu a pena, viu? A primeira caixa que eu fico feliz Ó, o povo tá tudo ali no carnaval E hoje ainda é carnaval Ou seja, eu quero beijar todo mundo Que é o Jake falando comigo depois de tanto tempo E aí, qual vai ser? Tururu, tururu, turu Agora eu sou Tik Tok Ai, a Grazi Ah, uma tal de mulher Mulher, me desculpa, mas o teu look tá pod Deixa eu olhar ela pra ver se ela tá bonita Olá, ela tá falando que eu tô pod Olha o look dela, isso também é horrível Vampira Querida, muda você ou seu Eu tô maravilhosa E agora eu tô maravilhosa mesmo Que eu tô com esse vestidão vermelho, inclusive Deixa eu só tirar esse props da minha mão aqui Que não combina com nada Ai, eu acho que eu vou colocar, será uma coisa sem carnaval Por que que é uma coisa meio carnaval? Aliás, eu vou mudar a minha asa Já que eu tô com essa asa vermelha Eu acho que combinaria uma asa também de abinha de vampira Nossa, olha essa asa que tem aqui Que asa feia Mas no vídeo de hoje eu vim com um desafio Que é eu quero beijar o máximo de meninos que eu conseguir nesse vídeo Porque estamos no carnaval Lá na furiosa tá solteira Então eu tenho que aproveitar esse momento da vida da Lala Então se você tá animado pra ver esse desafio Já deixa o gostei embaixo, se inscreve no meu canal Caso você ainda não esteja inscrito Inclusive eu tô ainda até com medo que no último vídeo eu tava correndo da polícia Ai, o Jake tá online, hein? Nossa, o Jake tá com aquela insigna belíssima que eu não consegui pegar Ai, que ódio Mas enfim, vamos viajar então para locais sociais Olha o teu tal de jantar da Shelly Não, não quero isso aqui não Pop, ó, uma coisa de namoradinhos Mas eu vou pro calçadão da Santa Mônica mesmo Aliás, não tem nenhum quarto assim de carnaval Podia ter feito, sei lá, uma coisa de carnaval Porque aí a gente tá querendo carnaval Mas não pode ir pro carnaval por causa do Covid Não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui já que é uma monetização A Lala tá com medo que é da aglomeração social, ó lá Deixa eu ir bem devagarzinho aqui pra ver se tem os meninos bonitinhos Se eu tiver menino bonitinho eu já vou embora Peraí que eu já vi um aqui, ó É, bonita é uma palavra muito forte também, né? Mas é o docinho Ai, ele namora com essa guria Será que eu consigo beijar ele? Olha a Grazi, mulher É, olha a Grazi como tá bem vestida Oi, oi E eu vou sussurrar com o doce Ele mandei um oi pra ele A Grazi, que isso? Tá com medo, amiga? Tô com medo da aglomeração Ai, só tem um menino nessa sala, né? Opa! Que é isso aqui? O Felipe Neto MC Jorgi Eu vou falar Eita, já vou adicionar ali de amizade Eu vou mudar esse conjunto de animação Que realmente tá meio esquisito Mas eu vou andando ali pra ali Ai, aqui tem que pagar pra entrar, não é? Ah, não, que ódio Mas deixa eu mudar o conjunto de animação O que que eu vou colocar se eu coloco Ah, eu vou colocar essa aqui, alegre A Grazi coloca a máscara Mas eu quero beijar na boca, é carnaval Cara, e a Grazi tá belíssima, não tá? Olha A Metiguti reclamou do meu conjunto Mas só, ué, não reclamei nada, não Eita, o doce falou Oi, tudo bem? Melhor agora, e com você? Ai, o Jake tá aqui também E aí, bebê? Ai, tem outro menino ali Já tá um tal de mercurial Já vou adicionar, já sussurra, já faz tudo Ai, eu preciso de cantadas nesse exato momento Eu vou procurar no Google Ó, o doce falou Eu tô bem, quantos anos você tem? Eu tenho 18, e você? Ai, eu tô gostando do doce, viu? Ai, o Jake falando Saudades de tu Tu que tá sumido Fiquei sabendo até que começou a namorar Ai, tem outro menino ali Ó, vem cá, moço Vem cá A Grazi fica me puxando Eu não consigo paquerar os meninos Vem cá Ai, ele namora também Ah, não, que ódio Que é, o doce tem 15 anos Cala a Polícia Federal Meu Deus, Polícia Federal Calma aí, calma aí, Polícia Federal Não é isso que você tá pensando Polícia Federal Nossa, bem novo Isso já foi deletado a menina de amizade O Jake falou Meus namoros duram 3 dias e acaba? Mas por que tão rápido? Não posso perguntar a idade dos meninos Que eu sempre vou me lascar Que eu nunca vou conseguir beijar alguém A Grazi vai fazer uma bebida pra gente Paz, amigo Hoje eu quero ficar louco E aproveitar o carnaval Que isso? Mas eu sou criança Mas o quê? Meu Deus, Polícia Federal Eu juro que não sou eu que não Polícia Federal Calma aí Que isso? Tu tem que estudar isso sim? Que criança safada Gente, eu tô passada Gente, a criança tem mais atitude Que os meninos mais velhos O Jake falou Porque aquele clima acaba E começam as brigas E eu já termino com a pessoa Mas e agora? Você tá solteiro? Olha, ele falou Mas eu estudo kkkk Que criança vagabunda Tu tá muito do safadinho, viu? O Jake falou que tá solteira Há mais ou menos Uma semana Ai, eu quero beijar na boca Eu já vi gente falando Fofocando que o Jake é boy lixo Pensa pelo lado bom E eu que tô solteira Faz um ano Porque desde que o 89 Aquela eu nunca consegui namorar Eu já namorei, não lembro Ó, um tal de Lucas Falou oi lalá Ai, o Jake Nenhum boy quer te namorar Tu sai pegando todo mundo Aí fica difícil Ai, ai, ai Mas eu estou aproveitando A minha vida de solteiro É quando eu namorar Eu vou ficar quietinha Ó, o Docinho tá falando Eu tô nada Eu namoro kkkk Tô com ela aqui Ela é um ano mais nova que você Pergunta hipotética Tu trairia sua namorada? Não, só por curiosidade Esse tal de Lucas Tá puxando assunto Quem é esse Lucas? Ai, a Grace tá falando Pra fazer o pedido Não sei nem fazer pedido Aqui nisso aqui não Ai, eu vou querer então Um algodão doce delicioso Uma mistura saborosa De limonada Raspadinha de frutas Para celebrar Olha só Falou longe de me fazer fofoca Mas tinha gente Falando mal da sua gente Modelo Posso saber quem era? O Docinho falou Por que não, né meu? Porque faria isso Eu amo ela Ela é tudo pra mim É, mas pensa comigo Tantas pessoas no mundo Pra beijar E tu vai beijar só uma? Aí eu tô só Acobria na mente Do menino ali Ah, o Diego falando Que os cigarros e cigarros Doava aqui O pior é que esse evento Começou justamente No momento Que eu fiquei com Não preguiça Mas sem criatividade Pra continuar gravando o vídeo Aí eu simplesmente esqueci Esqueci de gravar vídeo Esqueci do evento Sim, tô ligado Mas eu namoro Só no jogo mesmo Porque fora do jogo Aí em si Eu sou safado Mais safado Do que aqui Meu Deus Eu tô até com medo Ah, mano O Diego Eu tava falando mal Do meu quarto Ai, tá muito flopado Isso aqui Eu vou lá nos brinquedos Ai, eu achei que Encontrar um namoradinho Eu vou encontrar ninguém É Deixa eu entrar no parque temático É 50, não é? 50, vai coisa Vamos lá É por isso que eu tô falando Tá muito difícil De fazer esses desafios De beijar na boca Que ou os meninos Eles não tem atitude Ou os meninos Tem menos de 18 anos E eu posso Na polícia federal Ai, eu entrei na sala E tem um doido aqui Pelo menos, ó Ah, olha que fofo Ai, dá pra fazer Um encontro Bem encontro De casal, hein Ah, inclusive O doido Vem aqui do meu ladinho, ó Oi, me chamou E como eu saio do brinquedo? Só uma pergunta A sola vela chegou Ai, tem o tal De noturno Místico também Falando oi, oi, oi Lá, lá Manu tá na sala Agora é a hora Abre o barraco Cadê a Manu? Eu não sei nem sair Desse brinquedo aqui, gente Cadê a Manu odiosa Que eu vou dar na cara dela É ali, é a Manu? Cadê a Manu odiosa? Eu queria beijar na boca Mas eu vou fazer barraco O Diego falando Cadê você? Amor? Amor? Ah, ali é a Manu odiosa Oi, Manu odiosa Eu devo chamar de invejosa É, eu vou fazer briga Cadê a Manu? É, cadê? Ela correu? Olha lá Tem gente tirando foto comigo No meio da briga Invejosa porque não é culpa minha Se por onde eu passo Eu incomodo Incomoda tanto que tava No meu quarto Falando da minha agência Se toca, querida E tem o Izumaco falando É solteira Só assim Queria curtir dando uns beijos Aí eu tô no meio da briga E pá querendo amor Muteip, eu amo Desculpa, eu não vou perder Meu, discutindo com pessoas Sem classe Primeiramente Devia aprender a escrever, né? Não tá, Manu Quer discutir A Manu Quer fazer a rivalidade comigo Mas ela não tanca Ela não peita Nossa, eu sou só humilhada Aí a Manu Se faz de sonsa, né? Olha essa garota Ah, gente Eu quero é beijar na boca Que é do meu desafio Aí eu vou bem pra algum Sei lá, algum lugar Sem ter uma barraquinha Vou falar que é a barraca do beijo É a maneira mais fácil De eu fazer meu desafio Ó, pronto Vou ficar bem aqui E falar que é a barraca do beijo Vou fazer a barraca do beijo Ah, o seu primeiro É o primeiro O que é isso? Tá todo mundo aqui Mas a barraca do beijo Tá bem diferente Ó, tô me beijando ali Já, olá Meu Deus, tá todo mundo Me beijando O que que isso virou? Meu Deus O que que isso virou? A barraca do beijo Tá diferente Gente, meu Deus Isso aqui virou um sururo Meu Deus Gente, o tanto de gente Se beijando Olha isso Deve ter literalmente Umas 10 pessoas Se beijando ao mesmo tempo Gente, o Avak Vai me banir Achando que eu tô fazendo as coisas aqui Não, eu queria fazer a barraca do beijo Organizada E eu beijava um V e outro Beijava outro Aí eu vou tá embora Que eu também tô com falta de ar Tô com falta de ar Então se você gostou do vídeo de hoje Não esqueça de deixar seu gostei embaixo Não esqueça Se inscreva no meu canal Para estar recebendo mais vídeos E compartilha esse vídeo com um amigo seu No zap zap Que isso ajuda muito E manda aí sugestões De outras ideias De vídeos pra eu tá fazendo Se você gosta Esses vídeos Sem de zoeira Trolando as pessoas E eu espero vocês No próximo vídeo Tchau Deixa seu like Compartilhe Para ajudar o batata Ficar famosinho Ficar famosinho